Pai e filha foram atropelados quando atravessavam uma rua que fica atrás da rodoviária de Cuiabá. A falta de iluminação pública pode ter provocado este acidente que por pouco não termina em tragédia. O Luiz Vieira mostra pra gente. O acidente aconteceu aqui nesta rua, uma das vias de acesso do terminal rodoviário de Cuiabá. É por aqui que saem os ônibus do terminal e um homem estava com a filha no colo quando foi atingido. A criança também é atingida por este ônibus. Você vê aí nas imagens do cinegrafista Roberto Garcia o estrago feito aqui na parte frontal do ônibus. E o que as pessoas que estão aqui relataram pra gente é que o que bateu aqui no veículo foi a criança que estava no colo do pai e foi atingida. A gente viu aqui no local que ela ficou com ferimentos na cabeça e acabou sendo atendida aqui no local, encaminhada por uma equipe do SAMU até o pronto-socorro de Cuiabá. O pai também teve ferimentos leves e um passageiro que estava no ônibus contou como o acidente aconteceu. Pode verificar que o lugar é um lugar escuro. O pai e a menina estavam com a menina no colo. O motorista teve uma ação muito rápida, não pôde na frenagem, mas ela conseguiu ir bater no parabrisa. Mas machucou um pouquinho a testa da menina, não ficou inconsciente. Eu acho que a hematoma não foi grande. E graças a Deus não aconteceu um acidente maior. Mas serve de alerta aqui nesse local ser mais iluminado, porque é uma saída de ônibus sem visão. E pedestre aqui provavelmente teria que ter segurança pra pedestre não transitar nesse local. Mais iluminado e também mais sinalizado, né? Porque a gente vê que não tem placa indicando que é proibido o tráfego de pedestres aqui. É, com certeza, porque é um local de tráfego de pessoas também. Aqui que a gente viu, trazia bastante pessoas. Então teria que ter mais segurança, iluminação. E se for um pátio da rodoviária, teria que ser fechado com saídas, né? Pra evitar esses acidentes. A equipe do SAMU conduziu as vítimas até o pronto-socorro de Cuiabá. E uma equipe da polícia militar atende a ocorrência. Agora os passageiros estão sendo colocados em outro ônibus, em outro veículo. Porque este aqui vai ter que ficar até a perícia, né? Para verificar aí o que de fato provocou o acidente. Agora fica aí o alerta, né? Um local bastante escuro e que outros acidentes podem acabar acontecendo. Caso alguma ação não seja tomada aqui neste local. Por sorte, pai e filha tiveram apenas ferimentos leves e estão fora de risco. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Alessandro, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Forza época... Forza entwickelt... Feliz萬vis... Per making materials... Forza uniqueness...